A Polícia Federal deflagrou nesta quarta em governador Valadares uma ação de combate à associação criminosa na promoção de migração ilegal para os Estados Unidos, Austrália e Europa, com a finalidade de obter vantagem econômica. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão com um recolhimento de 3.700 dólares australianos, mais de 30 mil reais, além de impressoras, guilhotinas, carimbo e computadores possivelmente utilizados na falsificação de documentos. Os alvos da justiça foram residências e empresas dos investigados. Segundo denúncias e relatos de brasileiros detidos na fronteira mexicana com os Estados Unidos, os envolvidos promoviam a travessia de imigrantes pelo deserto. Se responsabilizados, os suspeitos poderão ser condenados até 13 anos de prisão.